O setor fez umas reivindicações com relação ao plano TI maior. Colocaram que os investimentos são pequenos diante do que o governo investe em tecnologia da informação e também questionam a questão da certificação da tecnologia nacional. Como que o MCTI recebe essas críticas? O que pode ser feito? Primeiro, o Ministério recebe de forma muito atenta e não poderia ser diferente. Grande parte das associações aqui representadas na abertura da RioInfo. E o próprio Benito Parê, através das suas instituições, participaram ativamente da construção do programa TI maior. Então o governo está atento às observações. Elas vêm no sentido de melhorar a capacidade do plano, melhorar a estrutura das políticas públicas e nesse sentido o governo está bem atento. Outra questão é o que você chama atenção sobre os recursos. Nós temos que entender que esses recursos se somam ao conjunto de recursos que o governo federal já está empreendendo para o setor. Tanto são recursos adicionais àqueles que já estão empregados e que vêm para vertentes específicas e críticas do processo. Ou seja, para o desenvolvimento do conhecimento. E nesse sentido não são pequenos. Se somarmos a isso toda a capacidade que fizemos de infraestrutura científica e tecnológica, se somarmos a isso toda a capacidade dos institutos nacionais de ciência e tecnologia, em que o software está bem representado, e se somarmos a isso a capacidade de empreender com os estados nacionais, esses recursos não são pequenos. Como é que o senhor enxerga essa questão da certificação de tecnologia nacional, de empresa genuinamente nacional, que também foi colocada aqui? Esse é um ponto crítico. Eu acho que é um ponto importante do programa. Ele é um ponto que chama a atenção da necessidade de que você tenha maior conteúdo local e certificar os produtos com conteúdo local. Não se trata de, e a Constituição rompeu esse paradigma, empresas nacionais ou empresas multinacionais. Se trata de desenvolvimento com conteúdo no Brasil. Se trata de registro de propriedade, portanto, o ativo intangível como forma proprietária, no Brasil. É esta a ideia que temos. E se trata, certamente, de avançar em algumas cadeias para o software livre, porque eu acho que é importante e é um segmento decisivo para a construção da economia brasileira. O senhor também colocou, muito propriamente, que não basta apenas cobrar do governo, que há uma questão de risco e que os empresários precisam investir. Os empresários de TI precisam investir mais porque se cobra muito a questão do P&D. O que está sendo feito? Como é que o governo vê essa mobilização dos empresários na área de TI? Essa pergunta é muito boa. Eu quis apenas chamar a atenção que é uma forma cooperada entre o governo, participantes da iniciativa privada, certamente os estados e os municípios. Ou seja, há um elemento central que, por vezes, ele fica em menor escala, mas permanentemente ele deve estar sendo chamado a atenção, que é o risco. Quando se trata de um intangível, eu tenho um risco do processo de desenvolvimento. Eu, certamente, não sei ou não tenho a clareza, a identificação de qual resultado obterei ao final daquele processo ou produto que estou procurando inventar. Chamei apenas a atenção disto, que não bastam desonerações, reduções fiscais, não basta a questão da subvenção, que também é um risco por parte do governo. Não basta colocar novos recursos, se o empresariado não entender que ele está participando também de uma agenda que envolve risco. Tanto os recursos de contrapartida devem ser necessários e no mesmo tamanho, para dar dimensão justamente a esta agenda. Mas quem pode investir em TI se 95% das empresas nacionais são de médio e pequeno porte? Eu não teria todo esse reducionismo da sua pergunta. Mesmo pequenas empresas, e eu disse a subvenção econômica exige contrapartida, apresentam contrapartida. As médias empresas certamente apresentam contrapartida. É claro que isso é dimensionado, tem um certo equilíbrio. Mas se assim não for, nós estaremos permanentemente cobrando a participação do governo federal e ele não suporta esta agenda sozinho. Esta agenda tem que ser trabalhada de forma cooperada. É nesse sentido que eu estou colocando. Poderemos dar desoneração. A desoneração tem um tempo, a desoneração tem um período para que ela possa sobreviver. Mas a partir da desoneração, se o empresário não fizer o investimento em conhecimento, certamente nós pediremos outras desonerações, outras desonerações e entraremos num círculo vicioso e não virtuoso.